Você já reparou como nossas habilidades mudam ao longo da vida? Talvez o que você não saiba é que muito disso tem a ver com o ritmo de crescimento e amadurecimento de diferentes estruturas do cérebro. Um estudo conduzido por 200 pesquisadores de vários países analisou 123.984 imagens de ressonância magnética para mapear a evolução do nosso órgão mais complexo. O estudo conseguiu traçar o roteiro mais preciso e detalhado até o momento de como o cérebro humano saudável evolui, da gestação até o fim da vida. O resultado é um gráfico semelhante ao das curvas de crescimento infantil, que indicam a faixa de peso e altura adequadas para cada idade. O gráfico produzido no novo estudo define os marcos do desenvolvimento cerebral para as diferentes fases da vida. Por volta da metade da gestação, o cérebro só tem 10% do volume máximo que alcançará um dia. Só que apenas três anos depois, ele já está com 80% da dimensão completa. Ou seja, nos primeiros mil dias de vida, o nosso cérebro cresce numa velocidade ultra-acelerada. Esse fato sustenta a ideia de que essa etapa, da gestação aos dois anos, é a mais importante para a integridade física e mental de uma pessoa. Depois, o cérebro continua crescendo até por volta dos 30 anos. A partir daí, começa a diminuir lentamente de tamanho. Mas as partes desse órgão não crescem ou diminuem na mesma velocidade. E isso influencia até alguns padrões de comportamento que adotamos em momentos diferentes da vida. A substância cinzenta cortical, ou córtex, aumenta rapidamente a partir da segunda metade da gestação e atinge seu pico por volta dos seis anos. Ela é responsável por funções como atenção, memória, linguagem, planejamento e contribui para o controle dos movimentos e percepção do ambiente. Até uma criança de seis anos, a gente observa que as funções mais básicas, elas amadurecem muito mais cedo. Então, vamos pensar num bebezinho com um mês de vida. O que ele está fazendo? Com três meses, ele já sustenta o pescoço. Então, são funções básicas. Aos seis meses, ele já senta com apoio. Por volta dos seis, sete anos, já consegue se alimentar sozinha. Ela já consegue segurar um lápis. Ela já consegue escrever. A atenção dela já melhorou bastante comparado com uma criança mais nova. Ela já consegue ficar sentada em sala de aula e prestando atenção em uma aula com mais de 20, 30 minutos. As habilidades matemáticas se desenvolvem rapidamente. Já a substância cinzenta subcortical chega ao seu volume máximo por volta dos 14 anos. Formada por agrupamentos de neurônios situados em regiões mais internas do cérebro, ela atua no controle das emoções, regula a nossa temperatura, fome, motivação e atua no ciclo de sono e vigília. A gente viu que tem um pico de maturação da substância cinzenta subcortical por volta da adolescência. Aí a gente pensa que existe, assim, uma explosão das interações sociais na adolescência, né? Então, tem todo aquele comportamento do adolescente, de a necessidade de agradar aos seus pares, né? Isso se torna muito importante. A gente sabe que algumas habilidades ainda não estão completamente desenvolvidas, como, por exemplo, as tomadas de decisão, a inibição de impulso. Todas essas funções, elas ainda requerem mais tempo. A substância branca é responsável pela comunicação entre o córtex e a substância cinzenta subcortical. Ela alcança seu tamanho máximo só aos trinta anos. Nosso cérebro ainda continua em desenvolvimento aos trinta anos, porque, exatamente, essas funções, né? Tomada de decisão, inibição de comportamento, circuitos de recompensa, são decisões muito complexas para o nosso cérebro e que necessitam de mais tempo, que necessitam de experiência até estarem completamente consolidadas, né? Cada um desses componentes do cérebro começa a diminuir de tamanho também em umidade específica. Porém, é a partir dos quarenta anos que a redução dos três se torna mais evidente. E o espaço deixado pelo encolhimento desses componentes é ocupado pelo líquido céfalo-raquidiano, um fluido incolor e estéreo que protege o órgão contra impactos e infecções. A gente começa a ter umas, esquece algumas coisas, a memória já não é tão boa quanto era na adolescência, na vida adulta, mas isso está tudo dentro do esperado, né? E aí o estudo também, acho que ele consegue nos mostrar isso com muita clareza nos indivíduos que têm doença de Alzheimer ou comprometimento cognitivo, em que momento aquela trajetória deles deixa de ser a trajetória saudável da perda e passa a ser a patológica, né? Que é aquela perda muito acelerada que aí está associada com alterações cognitivas, com perda da memória principalmente. Mas a adoção do gráfico de desenvolvimento do cérebro nos consultórios médicos ainda tem um longo caminho. Mesmo que ele aponte um tamanho esperado para cada idade, ainda não pode ser usado para verificar se o cérebro de uma pessoa está evoluindo dentro do padrão. E o futuro está no aprofundamento da pesquisa. É preciso aumentar a quantidade de informações usadas na criação das curvas, incluindo mais dados, com pessoas de diferentes etnias, níveis socioeconômicos e regiões do planeta.